Primeiramente quero aqui agradecer a Deus, a paz da sua oportunidade, por mim e por todos aqui, pela minha família. Quero que iniciarem os cumprimentos ao Presidente Lino Machado, Vice-Presidente Jair Oswaldo Jair Oswaldo Lima, Primeira Secretária Silvia Munes, demais colegas vereadores, também cumprimentar aqui toda a imprensa local, o Gute, 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 Valé Sério, cumprimentar o meu amigo Ricardinho, obrigado aí pela presença, cumprimentar também, em nome do Macir, todos os assessores da casa, o José Carlos aqui, ex-vereador, convidei a concluir todos os ex-vereadores e todo o público presente. Muito boa noite. Também Marcelo, acho que já foi embora, né, esse aluno estava aqui com a gente. Primeiro quero aqui comunicar a todos sobre o requerimento que eu fiz, tem aproximadamente uns 15, 20 dias, sobre o INL, né? Sobre o termo de adoção conjunta de procedimento administrativo junto ao cartório. Isso daí é uma autorização judicial que existe. Eu estive pessoalmente despachando lá no INL do Taboão e acho que menos de uma semana, dez dias depois, sexta-feira passada, eles me ligaram, eu fui até lá. Já praticamente está resolvido, tá? Nós fizemos uma conversa, já foi liberado, que estão atendendo normalmente com o provimento das funerárias, né? Inclusive, juctiva. E eles vão estar respondendo via ofício a essa casa também. Mas já está tudo liberado, está resolvido a questão do INL. também quero aqui meu colega Júlio, estando muito bem, Júlio, sobre o requerimento do Fórum, né? Acho que não precisa não acrescentar mais aqui. Aí pode ser o Fórum Juditiva. E agradecer aqui a subscrição dos colegas vereadores também. Parabenizar também, Júlio, pelo que você apresentou aqui na tribuna, os projetos, né? Parabenizar o Eduardo também, Eduardo. Conheço esse projeto seu há um bom tempo já. E também, já aproveitando aqui o ensejo, conheci um jovem hoje aqui em Júlio, inclusive fiquei sabendo que está morando lá na minha casa. Ele é da Bahia, lá de Paratinga, Bahia. Tem 19 anos, está aqui com a gente, é o Jean Carlos, e o presidente também estava junto comigo, não é, presidente? Menino que eu gostei muito de conversar, um jovem. Só curioso, né, Eugênio? Gostaria que depois a gente conversar mais, que um jovem da sua idade veio aqui para Júlio, que eu achei muito positiva. Mas o que eu achei muito positivo, que você colocou para mim, sobre, inclusive, Júlio, esse projeto do Eduardo. Eu acho que os dois poderiam até trocar ideias a respeito disso. Menino muito inteligente, tá? Quero aqui te dar as boas-vindas e pode contar com essa casa, viu? E meus parabéns aí pela sua postura que eu venho hoje, viu? Veio de longe. Também, pegando um gancho aqui da fala do vereador Abel, vereador, em Júlio, está acontecendo a mesma coisa, vereador. A rua do hospital ali, eles colocaram os bloquetes novos, os antigos, está tudo na calçada, inclusive atrapalhando o pedestre há vários dias, assim, não tiver quase um mês já. E aí eu pergunto, cadê a fiscalização? Obrigado, vereador. Então, estive no Barnabé, também, fui cobrado do Fiovel. Barnabé também, sobre isso daí. Eu até ia te falar, mas aqui parabenizo pela sua indicação. E nós estamos no centro de Júlio, em uma das principais ruas da cidade, viu, presidente? Colegas vereadores, eu acho que é um dever também que o vereador está fiscalizando, claro. Na verdade, o vereador fiscaliza o fiscal, inclusive, da Prefeitura, né? Essa é a realidade. Nós somos eleitos para isso. Então, eu vejo que a Secretaria de Obras, ela, infelizmente, continua ficando imune. Tá? Se a gente for contar aqui, existem vários apontamentos, vários e vários e vários. Eu não estou aqui, hoje, para querer debater isso. Não precisa o vereador falar, acho que está no vício de todos. Então, eu peço aqui, espero que não seja necessário fazer uma indicação também para que se coloque aqueles propostos de volta. Por dois motivos, né? Um, porque tem que se colocar aonde foi tirado, tem que colocar de volta. Segundo, está atrapalhando o pedestre. Isso daí se torna até vergonhoso para a gente. Chama aqui a atenção a esse detalhe de obras. Que ela comanda N setores, inclusive, uma delas é a fiscalização. no mais aqui, agradeço a presença de todos e volto aos seus dados com Deus. Muito boa noite, muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigada.